Um professor de uma escolinha de futebol, ele foi assassinado no meio da rua, no bairro Manel Pimenta, em Teoflotone. Os dois criminosos fugiram e minutos depois foram presos na mesma região. Mas já foram capturados, né? É um ataque mortal, como chamou a edição aqui. Você vai contar desse caso pra gente, violência em Teoflotone e Infantone. Igor Medes, as imagens são impressionantes desse crime, que foram captadas por uma câmera de segurança no momento em que o professor Davidson Dutra, ele caminhava pela rua Carlos Lancamer, no bairro Manel Pimenta, quando de repente ele para, observa, duas pessoas à frente, ele tenta, fica sem saber se vai ou se volta, e em seguida é atacado. Em seguida os suspeitos atiram contra ele e após fazer pelo menos 14 disparos de arma de fogo, os dois suspeitos fogem. A polícia tinha informações, Nico Medes, de que esse crime poderia acontecer, que o professor poderia ser atacado e fazia uma operação no bairro, a prova tanto que na fuga, dois suspeitos foram presos. Eles foram levados para a delegacia, mas segundo informações foram ouvidos e liberados. A polícia continua nas investigações sobre o motivo desse crime. Nós conversamos com o tenente Robson Gomes a respeito desse crime. Nós temos uma linha, essa linha vai ser mantida por enquanto, é assim que nós tivermos mais informação, nós daremos mais dados para a imprensa, mas a princípio nós temos uma linha que está sendo seguida, está sendo averiguada sobre a motivação, inclusive, desse fato. Muito bem, Nico Medes, a polícia militar levantou uma suspeita nas primeiras atividades de coleta de informações, mas o militar responsável pela ocorrência não quis passar para a imprensa ainda essa motivação. Vamos aguardar agora as investigações feitas pela polícia civil. Hoje eu estive na delegacia, as equipes estavam na cidade em busca de informações. E quem tiver detalhes a respeito desse crime, ajude a polícia, diz que denuncia 181. 181-90-97, a sua informação é importante. A sua identidade não, Nico Medes. Obrigado, Fantônio, pela informação. Coloca de novo a imagem aí, diretor, do momento da execução, né? Quer dizer, Fantônio narrou para a gente ali, ó. Essa é a vítima ainda, esse é o professor, né? Da escolinha. Momento que o sujeito ali, ó. É o curioso, volta a imagem, diretor, uma das pessoas que está... Parece que ela até coloca, não sei se é a camisa, alguma coisa na cabeça. Estou certo, diretor, eu enxerguei demais. Olha lá, ó. Olha. Parece que coloca alguma coisa, né? Ah, para não ser identificado, né? Essa pessoa vai ser determinante na investigação, né? Volta a imagem aí. Volta a imagem aí. Volta a imagem aí. Volta a imagem. É, o motoqueiro... É, qual que é o... Sai um... Sai um motociclista ali, realmente, olha. Ó, execução. Ali se deu a execução. Segue a imagem. A execução chega ao final, ó. A pessoa corre, olha lá, ó. Acertou. Aí já não tem jeito, ó. Pediu misericórdia, mas foi já abatido, ó. Quando eles correm, olha. Eu não sei se o motoqueiro parou ali no lugar para pedir algum socorro, não sei. Eu não entendi essa imagem do motociclista nessa ocorrência. Não, não. Olha lá, estranho. Porque você escuta disparos... É, a polícia... O Fantoni disse, né? O Fantoni disse que a polícia já tem mais ou menos um norte. Não fala para não atrapalhar, né? As investigações, né? Obrigado ao Fantoni Peço. Que coisa, né, gente? É, não está fácil, não. Não está fácil, não.